Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A técnica que eu vou utilizar consiste no uso do MMC, menor múltiplo comum, dos denominadores. Veja só, os denominadores são 6, 8 e 10. Eu vou utilizar aqui o algoritmo da fatoração simultânea para cálculo do MMC. Observe, temos aqui 6, 8 e 10. Vamos testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. 6 dividido por 2 é 3, eu escrevo aqui. 8 dividido por 2 é 4, aqui está. 10 dividido por 2 é 5, aqui está. O 4 ainda é divisível por 2, eu coloco 2 aqui. Como 3 não é divisível por 2, eu repito. 4 dividido por 2 é 2. 5 não é divisível por 2, eu repito. Temos aqui 3, 2 e 5. O 2 ainda é divisível por 2. 3 não é, eu repito. 2 dividido por 2 é 1. 5 não é, eu repito. Temos agora 3, 1 e 5. Nenhum desses é divisível por 2, porém o 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3 é 1, aqui está. 1 não é divisível por 3, eu repito. 5 não é divisível por 3, eu repito. O 5, ele mesmo é um número primo, ele vem para cá. 1 não é divisível por 5, então eu repito aqui e aqui. 5 dividido por 5 é 1. Essa parte acabou. Agora a gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é 120. Se você precisar, verifique. Então eu coloco um traço grande de fração aqui, escrevo o 120 e raciocino da seguinte forma. O 6, para se transformar em 120, ele é multiplicado por 20. Então eu vou aqui em cima e multiplico por 20 também. 5 vezes 20 é 100. Aqui está. Mais. O 8, para se transformar em 120, ele é multiplicado por 15. Se você precisar, verifique. 7 vezes 15, quanto é? É o mesmo que 70 mais 35 é 105. Aqui está. Eu ainda tenho o 10, que para se transformar em 120, é multiplicado por 12. Eu vou aqui em cima e multiplico por 12 também. 12 vezes 9 é o mesmo que 90 mais 18. Portanto, é 108. Aqui está. Ótimo. Para concluir, é só repetir o denominador que a gente tem. No caso, o denominador é 120. E fazer a continha com os números de cima. 100 mais 105 mais 108. E isso dá 313. Aqui está. Então, o nosso resultado é 313, 120 avos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus